Item 8, processos 48.555.87, 2011 e 8 e 61.67, 2011 e 31. Agravo interposto pelas empresas Garças de Energia e Participações S.A. e 10 a Rio das Garças de Desenvolvimento Energético S.A. em face do despacho 186 de 2016, que não conheceu do pedido de reconsideração em face do despacho 3.875 de 2015, qual negou o provimento ao recurso interposto pela recorrente. Diretor relator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 8 de agosto de 14, mediante despacho 3.174, a SCG hierarquizou a PEC Energia em primeiro lugar para implantação e exploração da PCH Chico França, com 17 megawatts de potência instalada, localizada no Rio das Garças, no bacia hidrográfico do Alto Araguaia e do estado de Mato Grosso. Ficando as empresas DESA, Rio das Garças, Desenvolvimento e Garças, Energia e Participação, em segundo lugar. Em 28 de agosto de 14, a DESA, Rio das Garças e a Garças Energia apresentaram recurso administrativo contra o despacho 3.174. Em 1º do 12 de 2015, por meio do despacho 3.875, a diretoria colegiada negou o provimento ao referido recurso, mantendo o despacho 3.174. Em 16 de 12 de 2015, as referidas empresas apresentaram pedido de reconsideração ao despacho 3.875, com o objetivo de alterar a hierarquização promovida. Em janeiro de 2016, fui designado relator do processo, decorrendo o disposto do artigo 8º da Norma Organizacional nº 18. Em 22 de janeiro de 2016, mediante despacho 186, decidi, por meio de decisão monocrática, não conhecer do pedido de reconsideração. Em 10 de 2016, foi interposto tempestivamente agravo pelas referidas empresas, solicitando a reforma referida do despacho 186. Em 7 de março de 2016, o processo contendo o agravo foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação será feita pelo doutor Rodrigo Quintana, representante da Gastas Energia e Participação de Acerca. Bom dia, diretoria colegiada da ANEL. O agravo interposto tem por finalidade dar conhecimento e processamento a um pedido de reconsideração que foi manejado em face do despacho que negou provimento ao recurso administrativo. Bom, o pedido de reconsideração, ele teve por premissa básica a alegação de que o principal ponto do argumento recursal não foi devidamente analisado na decisão que negou provimento ao recurso. Nós, na interposição do recurso, fizemos três pilares de alegações. A primeira, ela se baseou em relação às irregularidades do aceite técnico concedido à empresa concorrente. Isso foi devidamente enfrentado em quatro ou cinco parágrafos. O segundo aspecto foi com relação a um erro no cálculo das áreas e foi também devidamente enfrentado no voto. E o principal ponto recursal, que era com relação às divergências que tinham entre a nota técnica que orientou a apresentação dos documentos fundiários e depois o despacho de, que foi feito a seleção, ele simplesmente foi considerado da seguinte forma. As recorrentes não trouxeram outros elementos que pudessem alterar o entendimento e promover outras mudanças nas conclusões. Nós entendemos que a diretoria deve esmiuçar e enfrentar essas divergências que nós apresentamos porque a empresa adquiriu áreas de terras, teve percentual do reservatório adquirido e não foi considerado nenhuma das matrículas que foram adquiridas por uma questão técnica de divergência em coordenadas de vértice, que são normais até pela antiguidade das matrículas fundiárias lá dessa comarca de Guiratinga, no estado de Mato Grosso. Então, o motivo da insurgência no pedido de reconsideração era o entendimento de que a esfera administrativa não estava exaurida a partir do ponto que não foi devidamente aprofundado esse ponto do argumento recursal. E a gente entende que pelo princípio da motivação, um princípio norteador do direito administrativo e que a agência reguladora deve sempre preservá-lo, o pedido de reconsideração deve ser conhecido e processado a fim de que a diretoria se debruce sobre esse tema e assim esclareça essa situação das divergências que teve na época o ofício da SGH que orientou a apresentação das planilhas, dos documentos fundiários e depois a decisão que ela tomou totalmente contraditória ao próprio ofício que ela recomendava a apresentação desses documentos. O agravo tem, então, essa finalidade, meramente o conhecimento e processamento do pedido de reconsideração por entender que a esfera administrativa ainda não pode ser considerada exaurida a partir do ponto em que esse principal argumento recursal não foi devidamente enfrentado. Agradeço a atenção dos senhores. Obrigado. Procuradoria. Que trata-se de agravo interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o pedido de reconsideração em razão do exaurimento da instância administrativa. De fato, de acordo com o rito processual da agência, uma vez deliberado o recurso pela diretoria colegiada, encerra-se a instância administrativa, podendo o diretor-relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, nos termos do parágrafo 3º do artigo 43 da Resolução Normativa 273-2007, em observância dos princípios da eficiência, segurança jurídica e da razoabilidade que devem nortear a administração pública. Ademais, ao que parece, o recorrente pretende apenas rediscutir os fatos já apreciados pela ANEL. Por uma análise preliminar, vislumbra-se que a decisão impugnada não padece de vício e de legalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou todas as formalidades impostas pela legislação, as garantias do contraditório, da ampla defesa, além de ter sido proferida pela autoridade competente. Assim, a Procuradoria manifesta pelo conhecimento e desprovimento do agravo. O agravo interposto não merece prosperar, se não vejamos. A instância recursal, como bem diz já a Procuradoria, se exauriu no momento em que a diretoria colegiada apreciou o recurso administrativo em face ao despacho 3.174, lavrado pela SCG. E, por esse motivo, decidi não conhecer do pedido de consideração interposto em face ao despacho 3.877, 75, 2015, resultando da apreciação da diretoria. Com efeito, de acordo com o inciso 6 do artigo 43 da norma organizacional nº 1, anexo à resolução 273, o recurso não será conhecido quando exaurida a esfera administrativa. Além do mais, o parágrafo 3 do artigo 43 da referida à norma estabelece que o diretor e relator poderá denegar segmento e recurso manifestável e inadmissível. Verifica-se que o agravo interposto questiona a questão de mérito referente à análise técnica realizada ainda em 2014. E a única hipótese para revisão seria a comprovação de ilegalidade ou erro material do ato, o que não ocorreu. E eu fiz questão, mesmo não considerando, de voltar a conversar com a área ontem e na sexta-feira e confirmar se os pontos do qual o recorrente se manifestava que não havia sido analisado, se tinha sido analisado. E a área confirmou que realmente todos os pontos foram enfrentados em sua nota técnica. Então, dessa forma, não tem ilegalidade, entendo que não teve e todo o contraditório foi concedido à empresa. E assim sendo, mantendo em sua integralidade a decisão constando no despacho 3.174, que é o despacho da SCG, do qual a diretoria, em sua decisão colegiada, o manteve. Então, que esse daí hierarquizou a PEC como em primeiro lugar. Então, diante do exposto e do que conta dos processos em tela, voto por ratificar a decisão constando no despacho 186-2016, que, por exaurida esfera administrativa, não conheceu do pedido de consideração, interposto pela empresa DESA Rio das Garças e Garças Energia, e manter o despacho 3.174, conforme decisão da diretoria colegiada por meio do despacho 3.875-2015, o qual hierarquizou em primeiro lugar a empresa PEC Energia para implantação e exploração na PCH Chico França, localizada no Rio das Garças, no estado de Mato Grosso. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por ratificar a decisão constando no despacho 186-2016, que, por exaurida esfera administrativa, não conheceu do pedido de reconstrução interposto pelas empresas DESA Rio das Garças Desenvolvimento SA e Garças Energia e Participação de SA, e manter o despacho 3.174-2014, conforme decisão da diretoria colegiada, substanciada no despacho 3.875-2015, o qual hierarquizou em primeiro lugar a empresa PEC Energia Limitada para implantar, plantação e exploração da PCH Chico França, localizada no Rio das Garças, no estado de Mato Grosso. Próximo.